Gente, começando mais um vídeo Preparo a meia noite Bom, a gente precisa coletar 5 balões Fize Eu tenho um coletado já Aqui na loja Você acha o Balões Fize, Velho Distrito Tem mais colecionáveis também Sofre que precisar de acessórios para assassinato Vamos subir aqui Para cá Balão Fize aqui, ó E as primeiras segundas Olha E aí 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 Fundação E aí E aí Voltando aqui Preparo a meia-noite Estas pigmatas não te machucam, não se preocupe Eu sumi os dados da armadilha trampolim para o seu telefone Ela vai ajudar a arremessar os inimigos de volta para onde vieram Certifique-se de apontá-la para longe da base Troque para a armadilha trampolim e coloque ela Precisa ficar de olho no uso de poder Cada vez que colocar uma armadilha, consumirá poder Quando acabar, acabou Você sempre pode remover armadilhas para recuperar poder Fique de olho nas suas armadilhas, os hotéis podem destruí-las Se uma armadilha é destruída, você recebe o poder de volta Crade de poder no máximo, coloque quantas armadilhas puder Essas armadilhas devem aguentar hoje à noite, mas logo precisaremos de melhores Eu não sou engenheiro Espera aí, eu sou Bom, pode ter outros sobreviventes por aí que podem saber como fazer umas melhores Então fica de olho enquanto estiver por aí Quando terminar de colocar armadilhas, ligue aquela válvula e vamos às vias de par Boa, conseguiu usar toda essa energia Se quiser ela de volta, é só recolher alguma armadilha já instalada Acho que está tudo bem, né? Vamos lá Subindo aqui Eles estão chegando rápido Tente matar eles antes que ele chegue nas suas armadilhas E aí E aí Ei, cara, eles estão na sua ricaça deserta Não deixe eles passarem das barricadas Use os fios acima do solo pra se locomover e atirar E aí E aí E aí Eles estão roubando o mercado Não deixe Não foi tão ruim Talvez você esteja pegando o jeito disso Malacador Não deixe 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 É, nada mal. Podia ter ido melhor, mas logo você pega o jeito. Valeu, Floyd. Aliás, mandou bem no medo. Vamos lá. Obrigado, Zomps. Sucesso.